Olá, sou Bruna Ladeira com as notícias no VOA 60 América. Começou hoje, em Teirão, o julgamento do jornalista do Washington Post, Jason Rezaillon, preso há dez meses no Irã. Rezaillon é acusado de espionagem e três outros crimes graves. O julgamento é a porta fechada e muitos dizem porque não há provas contra ele. Um avião da Air France vindo de Paris foi escoltado esta segunda-feira até o aeroporto Kennedy, em Nova Iorque, por dois F-15 depois de uma ameaça anônima. Na chamada, o anônimo afirma existir uma bomba a bordo do avião, pelo qual os aviões foram enviados para guiar o aparelho até uma aterragem. Nenhuma bomba foi encontrada a bordo. O Texas continua a ser fustigado por tempestades que forçaram pelo menos 2 mil pessoas a deixarem as suas casas. Estão em curso de vacações em Austin, enquanto o norte do Texas, incluindo Dallas e Fort Worth, está sob aviso de tornado. Houston registra inundações sem precedentes que deixaram mais de 80 mil pessoas às escuras. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco. Tchau. Tchau.